Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender, preste atenção, você vai aprender os segredos da matemática para conquistar uma vaga na PM São Paulo. É isso mesmo, aqui não paramos, acabou o concurso e já estamos aí preparando você para o próximo. Sabemos que ano que vem terá outro concurso para a PM São Paulo e cara, se você não passou nesse, uma vaga do próximo concurso com certeza é sua, melhor dizendo, é nossa porque aqui participamos ativamente da preparação dos nossos alunos, então a gente está juntão com você até o dia da posse. O passado não tem como a gente mudar, agora é daqui para frente. Pô Marcão, não passei, estou chateado, cara, esquece isso. Agora é daqui para frente e vamos conquistar uma vaga na PM São Paulo, tenho certeza disso. Mas Marcão, mas isso é possível? De boa família, é totalmente possível, desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, como o nosso aluno Hércules teve e olha o que aconteceu. Ele investiu, comprou o nosso curso e olha o que aconteceu. Boa tarde, só queria agradecer a vocês. Nomeado na PM São Paulo, no dia 4, fui nomeado, graças a Deus e graças a vocês também. Vocês são feras demais. Muito obrigado pelas dicas e pelas aulas e pelo método simples de aprender matemática. Então isso aqui não tem preço. E nesse concurso agora aprovamos vários alunos, daqui a pouco tem depoimentos aí do concurso atual. Então carreiras policiais nos tornamos uma referência. E o aluno Hércules, ele seguiu o método e olha o que aconteceu. E ele tinha dificuldades com matemática, como a maioria de vocês. Mas isso só foi possível por causa da tríade do método MPP. E o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método. E fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática em apenas seis semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então o método é infalível. Por quê? Mesmo que você tenha tido aí um ensino fundamental fraco, se você seguir o método, você consegue. Você consegue. Olha a prova aí do aluno Hércules. Ele também teve um ensino fraco. Mas, através do método, através de muita dedicação, ele conseguiu ser aprovado. Mas por que que funciona? Por que que os alunos são aprovados? Por causa das três técnicas que regem o método. Cada uma delas tem uma função característica. Uma função bem característica. Então, o primeiro método, a primeira técnica, melhor dizendo, da tríade do método MPP, é o método dos 50. Para que que serve o método dos 50? Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí meio caminho andado. Você já tem aí metade do exercício. Então, são etapas. A primeira coisa que você vai aprender no nosso curso da PM é interpretar. A primeira coisa é interpretar. Qual seria a próxima etapa? Resolver. É isso aí. Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. A técnica R. Então, com a técnica R, dentro do nosso curso, você vai aprender a resolver as questões da forma correta. Através de várias dicas e macetes. Resumindo a parada. Você vai aprender aqui as malandragens de prova. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. A revisão, ela é feita de forma imediata. Tá? Não tem mais aquilo. Ah, vou revisar matemática semana que vem. Não. Estudou áreas e perímetros hoje? Você vai revisar áreas e perímetros hoje. Estudou razão e proporção hoje? Você vai revisar razão e proporção hoje. Ou seja, a revisão, ela já é feita de forma imediata. E a terceira técnica, que também é muito importante. Eu sempre falo aqui que é o nosso diferencial. Técnica 2080. Aprender mais na prática do que na teoria. Dentro do nosso curso, você vai encontrar isso aqui. 20% de teoria e 80% de exercício. E você seguindo aqui as três técnicas, você vai chegar no seu maior objetivo. Que é o topo. Que é a sua aprovação. Então, tá aí a trilha de doméstio da MPP. Agora que você já conhece, vamos aplicar e aprender com o método. Legal? Sem quiri, quiri, corococó. Primeira questãozinha na tela. Só questões de 2023 da Banca Bunesco. Vamos lá. E você já sabe como começa o pagode, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Em uma clínica, a razão do número de funcionários que trabalham no período da manhã, para o número de funcionários que trabalham no período da tarde, era de 5 terços. Sendo que nenhum funcionário trabalhava nos dois períodos. Dois desses funcionários que trabalham no período da manhã, foram transferidos para o período da tarde. E desse modo, o número de funcionários trabalhando nos dois períodos ficou igual. Após as transferências, o número de funcionários do período da manhã foi. Então, já identificamos aqui a palavra-chave, né? Razão é um probleminha que deu a razão. É um probleminha que fornece a razão. Então, você já identificou a palavra mágica ali, razão. É um probleminha que deu a razão. Legal. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Qual é o bizu, né? Qual é o comando para resolver um problema que dá a razão? Pô, você vai lembrar do manto MPP. Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Pô, Marcão, você sempre coloca essa questão nas aulas da PM São Paulo. Uma questão desse tipo é porque todo ano cai. E você erra porque você não acredita. Pega lá a prova desse ano para você ver se não caiu. Todo ano cai. Então, vamos lá. Manhã e tarde, né? A razão. Então, vai ficar M sobre T é igual a 5 sobre 3. Manto MPP. Questão que dá a razão. Coloca o K, que vem a solução. Então, M é igual a 5K. E T é igual a 3K. Então, somando essa galera. 5K mais 3K. Opa. Nada disso. Já fui no automático, né? Igual vocês fazem aí nas questões. Na verdade, não é nada disso. Por quê? Volta lá no probleminha. O inimigo tentou agir. Dois. Ele vai contar mais uma historinha. Dois desses funcionários que trabalham no período da manhã foram transferidos para o período da tarde. Então, esse quantitativo aqui mudou. Amanhã passou a ter 5K menos 2. E a tarde passou a ter 3K mais 2. Por quê? Porque se foi transferido, uma parte diminuiu e a outra parte aumentou. Então, a manhã diminuiu e a tarde aumentou. Agora sim eu vou montar minha equação. Quando rolou essa transferência, o que aconteceu? O número de funcionários trabalhando nos dois períodos ficou igual. Agora sim eu vou montar a equação. Vai ficar 5K menos 2. Tem que ser igual a 3K mais 2. 5K menos 3K é igual a 2 mais 2. 2K, sem trocar muita ideia, é igual a 4. K vai ser igual a 4 divididos por 2. K vai ser igual a 2. Se eu tenho K, eu tenho tudo. O que ele está pedindo ali? Ele está pedindo após a transferência, a quantidade de funcionários que trabalhou na parte da manhã. Passou a trabalhar na parte da manhã. Lembrando, o K vale quanto? 2. Só substituir. 5 vezes 2, 10. 10 menos 2, 8. Então, 8 funcionários passaram a trabalhar na parte da manhã. Então, gabareto, letra C. Letra C de churrascão. Da aprovação. O inimigo tentou agir ali, mas aqui o inimigo não tem vez. Vamos lá. Para cima deles. Próxima questão na tela. E você já sabe como começa. É repetição. Sublinhar para interpretá-lo. Método 2, 50 neles. Uma região retangular, ABCD, foi dividida em 4 setores. Foi dividida em 4 setores. Sendo S2 e S3 retangulares, conforme mostra a figura. A área do setor S2 é 6. Deixa eu sair daqui. O perímetro do setor 1 destacado na figura é... Então, vamos lá. Já identificamos aqui o assunto, né? É uma questão sobre áreas... Sobre áreas e perímetros. Talvez ou com certeza vai cair uma questão dessa. Coloca aí no bate-papo. Talvez ou com certeza vai cair mais uma questão dessa na prova. Com certeza, né? Vamos lá. Técnica R. Já interpretamos, né? Agora é resolver. Técnica R. Aí tem que saber as fórmulas. Aqui eu não vou ficar romantizando, não. Tem que saber as fórmulas, né? Primeira coisa aqui que eu vou brincar. Vou pegar aqui o triângulo... O retângulo, né? S2. Ele falou que a área é 6. Se ele está me dando altura, Como é que eu vou encontrar a base? A base vai ser a área dividida pela altura. Então, a base desse retângulo aqui, Eu já sei que ela vale 3. Porque a área não é a base vezes a altura. Então, para descobrir a base, É só pegar a área e dividir pela altura. Então, eu já sei que vale 3. Legal. Só que se a altura aqui é 2, Aqui também é 2. Aí a gente vai brincando aqui, ó. Aqui também é 2. Se aqui é 3, Aqui só pode ser 4. Por quê? Porque Deus quis? Não. Porque o comprimento total vale 7. E aquele pedacinho vale 3. Então, 7 menos 3 vai dar quanto? 4. Deixa eu voltar aqui para ficar olhando para você. Para você não ficar moscando aí na questão. Então, se aqui é 4, aqui também é 4. Só que você não pode esquecer de uma coisa. Tudo vale 5. Isso aqui vale 5. Se esse pedacinho aqui vale 2, Aqui só pode valer quanto? 3. Só que aí você vai lembrar dos pitagóricos. Lembrando, o que ele está pedindo na questão? Ele quer o perímetro de S1. Perímetro é a soma dos lados. Eu preciso encontrar isso aqui, ó. Zero trauma, né? Ó, perímetro é a soma dos lados. Eu preciso encontrar isso aqui. Só que vamos lá. Aqui é um triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Não precisa fazer, né, o teorema de Pitágoras. Tem o 3, 4 e 5. Tem o triângulo 5, 12 e 13. E tem o pitagórico. Eu sempre esqueço que é o 8, 15 e 17. Tá? Você tem o 3, 4 e 5. Você tem o... O 8, 5, 12 e 13. E você tem o 8, 15 e 17. Então, você tem que memorizar esses carinhas aqui. Tá? Porque isso faz você ganhar tempo na prova. Se aqui embaixo é 7, aqui em cima também é 7. Então, só falta encontrar esse outro lado aqui do trapézio. Pô, tudo vale 5. E esse pedacinho vale 2. 3, aqui só pode ser 4. 3. Acabou. Né? O que é o perímetro? É a soma dos lados. 3 mais 3 vai dar 6. 6 mais 7 vai dar 13. 13 mais 5 vai dar 18. Então, perímetro seria igual a 18. Gabarito. Letra delta. Letra delta. É isso aí. Então, questãozinha tradicionalíssima de Unesp para a PM São Paulo. Onde ele pede ali, envolve os assuntos, áreas e perímetros. Legal? Tudo questãozinha de 2023. Tá? Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método. 2,50 neles. Em um concurso, todos os aprovados responderam o questionário. O gráfico representa a distribuição das respostas. Galera que respondeu sim e a galera que respondeu não. Você tem dependente financeiro? 28 respondeu que não. E 72% respondeu que sim. Aí, vamos lá. Sabendo-se que 180 candidatos responderam sim à pergunta, a quantidade que responderam não. Vamos lá. É uma questãozinha que envolve interpretação de gráficos. É isso? Só que para resolver essa questão de interpretação de gráficos, nós vamos utilizar um recurso matemático. Qual recurso matemático nós vamos utilizar aqui? Regra de 3. Regra de 3. 180 responderam sim. Então, eu já sei que 72% dos entrevistados equivale a 180. Como ele quer saber a galera que respondeu não, 28% vai estar para X. Ah, Marcão, fiz diferente. Achei o total, que é 100%, e depois desse valor, eu peguei 28%. Está errado? Não. Só que você deu mais volta. Então, o que o tio Marcão vai fazer aqui? Vai cruzar. Né? 72X é igual a 5040. 40X é igual a 5040, divididos por 72. X vai ser igual a 70. 70X vai ser igual a 70. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Marco o leio da vitória. E vai ser feliz. Tá? Nossa aula ainda não acabou. Tá? Tem outra questãozinha aqui para a gente detonar. Mas chegou a hora de eu falar rapidamente com você, que por causa da matemática, não conseguiu ainda realizar o seu sonho de ser policial militar do estado de São Paulo. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse para você decolar na prova, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para você. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico. Tá caindo agora. É uma questãozinha. Tá sempre caindo na prova da PM. Então a gente está botando um curso de raciocínio lógico para você. A novidade é um curso de língua portuguesa, completasso. E o suporte ao aluno, para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. Estamos juntos com você. E mais seis bônus exclusivos. Você vai levar um CTP de português, você vai levar um sexe de matemática, um sexe de português, simulados, e-books e cronograma. Então, olha os benefícios que você tem adquirindo o nosso curso. Na verdade, você está levando um combo aí. Você está levando ali quatro cursos. Matemática básica, matemática, raciocínio lógico e português. Tem mais benefícios? Você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno. O suporte tira dúvida. Então agora, quando você tiver uma dúvida, você vai poder enviar para a gente. Tá legal? Abaixo de cada aula que você assistir, tem um campo para você enviar as suas dúvidas. E mais centenas de cursos de exercícios, simulados e e-books. Valor. Realmente, se somarmos aqui, continha de padaria, somarmos aqui, tudo, tudo, que nós oferecemos, tudo tem um gasto. Você pagaria mais de 2 mil. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 33,82. É isso aí. É muito curso. Você está levando tudo isso por esse valor. E a vista, deixa eu olhar aqui, que eu sempre esqueço. A vista, você vai pagar R$ 327,00. Beleza? R$ 327,00 no Pix. Você pode pagar no Pix, R$ 327,00, ou em até 12 de 33,82. Eu deixo sempre aqui o contato do colaborador que está ministrando aí, que está me auxiliando, melhor dizendo, na aula. Olhando aqui o contato, da Suelen, é 0,21-97-642-1472. Suelen. Ela deixa também aí um chat aqui na descrição. e agora é com você. Beleza? Show do milhão? Então, não perca tempo. Não espere sair o edital para você começar a estudar. Tá legal? Não é um gasto, é um investimento. A gente sempre fala isso para os nossos alunos. E, vamos lá. Metendo bala aqui, ó. Próxima questão na tela. Sublinhar. para interpretar. Método 250 neles. Para imprimir, 48 folhetos. Trabalhando sem interrupções, uma impressora leva 3 minutos. Nas mesmas condições, para imprimir 2.400, será. Então, aqui ficou muito claro para a gente que está comparando. Para encontrar esse tempo, eu preciso comparar. E, sempre que você compara, você está diante de uma questão de regra de 3. E, para resolver essa questãozinha de regra de 3, tem um macete. Nós patentemos aqui no matemática para passar como regra 2 sinais. É isso mesmo. Viso. Regra 2 sinais. Então, como é que funciona? 48 folhetos leva 3 minutos. 2.400 folhetos vai levar a x. Aí, vamos lá. Sinais iguais, eu multiplico cruzado. Sinais diferentes, eu multiplico em linha. Então, aumentou a quantidade de folhetos. Se aumentou a quantidade de folhetos, vai levar mais ou menos tempo? Vai levar mais tempo. Se tem mais trabalho, vai levar mais tempo. Aí, sinais iguais ou diferentes? Iguais. Então, se os sinais são iguais, você vai multiplicar cruzado. Acabou. 48x é igual a 2.400 vezes 3. 48x é igual a 7.200. x vai ser igual a 7.200 divididos por 48. x vai ser igual a 150 minutos. Aí, eu vou ali olhar as opções. Letra A. 2 horas e 50. Uma hora tem 60. Então, duas horas tem 120. 120 mais 50 vai passar de 150. 2 horas e 30. 2 horas e 120. Mais 30. Opa! Agora sim, 150. Então, gabarito. Letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o concurso da PM São Paulo. Muito obrigado de coração pela presença de todos. E eu quero te presentear você que ficou aqui até o final. Para você que ficou até o final, eu vou liberar o resumo da aula com todas as minhas anotações. Para você pegar esse resumo é muito fácil. Basta você entrar no grupo VIP da PM São Paulo. Daqui a pouco a Sueli vai colocar lá para vocês. Legal? Então, esse é o meu presente. O resumo entra no grupo VIP que daqui a pouco nós vamos publicar lá para você. Beleza? Legal? Não perca essa oportunidade de pegar o resumo. Tá legal? e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Tamo junto. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau.